Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje a gente tá aqui pra, enfim, trazer pra vocês qual será o estádio da final da Libertadores neste ano de 2021. A gente trouxe aí, um tempinho atrás, todos os estádios que estavam concorrendo pra essa final, pra sediar essa final. O link desse vídeo vai tá aí na descrição, até pra que você possa assistir e depois ver se foi justa a escolha, se vocês queriam outra, enfim. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificação, seja membro pra participar do grupo de WhatsApp com a gente, receber alguns benefícios também. Tem várias opções, muito acessíveis. Vamos embora pro vídeo. Bom, vale destacar aqui que, embora não seja oficial, está a detalhes de ser anunciado. O estádio Centenário de Montevideo, como a sede da final da Libertadores de 2021, ainda a Comebol não anunciou oficialmente. Mas esses são detalhes burocráticos e tudo que a gente vai falar aqui hoje indica que é certeza que será no estádio Centenário de Montevideo. Vários portais aí já deram como certo. Mas, se algo extraordinário acontecer e ele não for o estádio, com certeza a gente vai trazer aqui no vídeo. Mas será, pode ficar tranquilo. Bom, pra iniciar, vamos apresentar o estádio. O estádio Centenário, ele fica localizado em Montevideo, no Uruguai. É onde joga normalmente a seleção uruguaia de futebol e tem capacidade para 65.235 espectadores. Ele foi construído pra sediar a Copa do Mundo de 1930. Foi inaugurado com atraso devido às chuvas. No dia 18 de julho de 1930, com o jogo entre Uruguai e Peru, vencido pelo Uruguai por 1 a 0. O nome deve-se à celebração do centésimo aniversário da primeira Constituição do Uruguai. Em princípio, ele receberia todas as partidas daquele Mundial. Mas devido ao atraso, oito das 18 partidas do Mundial foram disputadas no estádio Grand Park Central, pertencente ao Nacional, e no estádio Pocitos, hoje demolido, do Penharol. O centenário recebeu 10 jogos do Mundial, incluindo a final entre Uruguai e Argentina, vencida pelo Uruguai por 4 a 2. Também recebeu os jogos da Copa América de 42, 56, 67 e 95, todas vencidas pelo Uruguai. Ele é muito utilizado pelos clubes de futebol locais, como o Penharol, a partir de março de 2016, manda seus jogos no Campeão del Siglo, seu novo estádio, e o Nacional, e também em jogos de times menores, como o Liverpool do Uruguai e Racing do Uruguai. O estádio centenário de Montevideo é um templo do futebol lendário, já recebeu o final de Copa do Mundo, enfim, dispensa apresentações. E por que ele foi o escolhido pela Comebol para ser sede? Para isso eu abro aspas para o que disse o diretor de esportes lá do Uruguai. Em entrevista coletiva no Uruguai, Sebastián Balza, secretário nacional de esporte, confirmou que a Comebol fez uma vistoria no estádio, e o místico palco está a detalhes de receber a decisão. E isso se deve à campanha de vacinação que está acontecendo agora no Uruguai. O Uruguai foi uma das referências aí no começo da pandemia. Nos últimos tempos a coisa desandou e ficou muito grave, e aí eles começaram uma campanha muito forte de vacinação. E isso fez com que o centenário ganhasse muita força e ajudou muito ele a ser o escolhido aí. Por quê? Porque a Comebol valoriza muita chance de ter torcida na final da Libertadores. E aqui na América do Sul, o país mais perto de isso acontecer é o Uruguai. No final de abril, dois meses após o início da campanha de vacinação, o país vizinho já havia vacinado com a primeira dose mais de um milhão de pessoas, o equivalente a cerca de 30% da população, estimado em 3,5 milhões de habitantes. A previsão do governo é de que 70% dos uruguaios estejam totalmente imunizados até o final do ano. A decisão da Libertadores acontece no dia 21 de novembro, e a entidade que manda no futebol sul-americano apreciaria demais contar com o público no estádio. Então é basicamente isso que a gente disse. Une um estádio lendário, um país que já está em um estádio avançado de vacinação, e a possibilidade de ter público nesse estádio. E também a Comebol aí, que quer valorizar o seu produto. Não se engane que eles estão se importando muito com o bem-estar da população, porque é muito difícil disso acontecer. Público, na final da Libertadores, valoriza o produto que é a Libertadores, e a Comebol se preocupa com isso. Inclusive a própria Comebol está distribuindo para os clubes vacinas para os seus atletas. Isso é para que a Libertadores continue acontecendo e que possa aí ter público na final. Se você concorda com essa decisão do Centenário de Montevideo ser o estádio da final, deixe aí nos comentários. E se você se anima com essa possibilidade de ter público. Lembrando que provavelmente nós brasileiros, mesmo que nossos times cheguem na final, a gente não vai poder ir para o Uruguai assistir. Vão ser torcedores locais. Então, assim, quanto a isso, nem se anime. A não ser que você seja um brasileiro que mora aí no Uruguai. Provavelmente, eu tenho quase convicção de que você não vai poder sair do Brasil e ir para o Uruguai assistir a final. Mas vai ter público, provavelmente, nessa decisão. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo se você gostou. Compartilhar o conteúdo. Divulgar essa notícia para os seus amigos. Se inscrever no canal. Tamo junto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho